O estacionamento rotativo no município de Teresópolis já acontece no bairro do Alto e agora será implementado também aqui no centro da cidade e no bairro de Agriões. A promessa do governo municipal é de que esse estacionamento começasse a ser cobrado aqui no centro da cidade a partir de julho deste ano. Mas nós já estamos indo para novembro e até agora nada do estacionamento rotativo, nada de promagem. Segundo a alegação do próprio executivo municipal, falta agora a votação da Câmara Municipal, da Comissão de Constituição e Justiça para que entre em vigor a cobrança do estacionamento rotativo na cidade. E aí então nós chamamos aqui o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, o vereador Maurício Lopes, que vai explicar que não é bem assim, né Maurício? O estacionamento rotativo não entrou em vigor porque a Câmara não votou ainda a aprovação do projeto? Não, na verdade a lei já está em vigor, ela já faz parte do ordenamento jurídico do nosso município. No entanto, essa lei foi aprovada em junho de 2021 e após um ano de aprovada que o prefeito começou a fazer as demarcações na cidade. Então como vereador, ouvindo as reclamações de diversas pessoas de todos os bairros de Teresópolis, comecei a conferir aquela lei que foi aprovada na época. E identificamos que na verdade existiam alguns vícios ali que eram insanáveis. Infelizmente passou por despercebido, mas como eu expliquei dentro da comissão e expliquei para todos os vereadores da Câmara, o Poder Judiciário, eles também reformam suas decisões. E o Poder Legislativo também tem essa prerrogativa de rever os seus atos. Então eu entrei com requerimento pedindo a anulação de todo o processo legislativo que deu origem àquela lei que foi ao plenário, que foi aprovada por unanimidade. A gente aguarda a publicação desse requerimento por parte da mesa diretora. E também entrei com um projeto pedindo a revogação da lei que está no ordenamento jurídico. Então, ou seja, essa lei foi entrada na pauta para ser votada na próxima terça-feira, mas o vereador Teco, despachante, pediu vistas, então ela teve que ser retirada de pauta. Agora, na terça-feira, ela retorna para a pauta. A gente vai aguardar se algum outro vereador vai querer usar dessa forma regimental para tirar da pauta. No entanto, assim, no meu ponto de vista, eu não vejo necessidade nenhuma de pedido de vista. A população em Teresópolis já vem clamando muito tempo por conta dessa cobrança que vai acontecer aqui no centro da cidade. Na verdade, por todos os bairros aqui do centro da cidade, todas essas áreas aqui, essas ruas do centro da cidade e também na Feirinha do Alto. O nosso objetivo, na verdade, não é acabar com o Promage. O importante é que o prefeito, quando anunciou o estacionamento, ele anuncia como se fosse um programa social. Então, quem me acompanha na Câmara e também nas redes sociais sabe que eu criei lá o Promage sim, estacionamento não, porque vocês vão ver, todos os jovens que estão no Promage hoje recebendo salário, já há mais de três meses que esse Promage foi implementado, e eles não estão fazendo nada, só estão caminhando pelo centro da cidade e recebendo os cofres da nossa prefeitura. E a minha briga é para que a gente pegue esses jovens e coloque dentro da administração pública. Aí sim, isso é dar dignidade para o nosso jovem. Agora, é importante falar para a população de Teresópolis que o prefeito de Teresópolis, para implementar o programa Promage, ele não precisa do estacionamento. O estacionamento é um negócio milionário. E ele já remanejou, ou seja, ele já movimentou, 8 milhões e meio de reais dos cofres da educação do nosso município e mais de 4 milhões de reais da Secretaria de Desenvolvimento Social para implementar o programa Promage. Tanto que esses jovens estão trabalhando esse tempo todo e recebendo sem nenhum tipo de cobrança pelas ruas de Teresópolis. Agora, é necessário que a Câmara dê um basta disso de uma vez por todas, porque a população de Teresópolis não quer. E o prefeito de Teresópolis só não começou a cobrar o estacionamento ainda, não foi porque a Câmara votou, deixou de votar em nenhuma matéria. É porque ele sabe que nós passamos por um período eleitoral e ele tinha o interesse político dele. E sabe que essa medida é uma medida antipática e que ia, sem sombra de dúvidas, atrapalhar os planos dos candidatos que eles estavam apoiando. Então, agora, após a eleição, a população de Teresópolis, se a Câmara de Vereadores não se pronunciar e não revogar essa lei, sem sombra de dúvida, vai sofrer, vai arder, tendo que pagar o estacionamento por todo o centro de Teresópolis. Então, é importante que na próxima terça-feira estaremos lá às 19 horas, aguardando o vereador Teco, despachante, entregar o projeto para que a gente possa colocar na pauta e votar. É importante a população de Teresópolis estar presente nessa sessão, porque é uma sessão que vai discutir assuntos diretamente ligados ao interesse de todos os moradores do centro de Teresópolis, de todos os trabalhadores que precisam de estar aqui no centro de Teresópolis, e que se essa lei não for revogada, sem sombra de dúvidas, vai começar a ter que contribuir com o estacionamento que o prefeito quer cobrar. O vereador entende, então, que não há necessidade de cobrança de estacionamento rotativo em Teresópolis? Sem sombra de dúvidas, o prefeito já aprovou por A mais B que, para implementar o projeto Promage, que é um programa de extrema importância para dar oportunidade para os nossos jovens, a gente tem dinheiro para isso. Ele já tirou 8 milhões e meio da educação, tirou 4 milhões e meio do desenvolvimento social e está tocando o projeto. E pode contar aqui com o meu voto, prefeito, se o senhor precisar movimentar qualquer outro recurso do orçamento do nosso município para manter o emprego desses meninos e dessas meninas que precisam dessa oportunidade.